Futebol feminino porque em reunião virtual dos times com a Federação Paulista de Futebol foi definido que o Paulistão Feminino, glorioso Paulistão Feminino 2020, será realizado neste ano de acordo com os prazos e protocolos determinados pelas autoridades de saúde. A decisão de manter o campeonato foi em respeito aos torcedores, aos atletas, aos parceiros comerciais e também parceiros de mídia, tanto da federação quanto dos clubes. O Paulista Feminino, que teria início neste mês de abril, foi adiado por tempo indeterminado, antes mesmo de ter começado, não é? E o regulamento e a tabela que já foram divulgados estão anulados a partir de agora, tá certo? Um novo Conselho Técnico será então agendado para a definição de um novo modelo de disputa da competição e das datas também de início de término e de começo, não é? Inicialmente, os jogos poderão ser realizados com portões fechados, é o que todo mundo está pensando a fazer em princípio para poder retornar o mais breve possível, prezando pela saúde pública e evitando qualquer risco de aglomerações. Mas, por enquanto, as equipes seguem com o protocolo de treinos em casa, como a gente está vendo aí nas imagens, do elenco do Taubaté Feminino e também das meninas da Águia do Vale. E falando, inclusive, em Águias do Vale, está aqui as meninas do São José nos jogos da CBF, do Brasileirão Feminino. Inclusive, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, disponibilizou uma verba muito bacana de R$ 120 mil para auxiliar os times nas contas a pagar, nos salários dos atletas e comissão técnica, que estão na disputa do Brasileirão Feminino. Vale também para as meninas do São José, que fizeram até agora cinco jogos, estão na atual décima primeira colocação da tabela. Os jogos ainda não têm data para voltar também do Brasileirão, portanto, é seguir o protocolo em casa, treinando, ficando forte, para que quando realmente tiver alguma data efetiva, tanto do Brasileirão quanto do Paulista, no caso do Taubaté e São José para o Paulista deste ano, da elite do estadual, elas possam sim estar com um ritmo aí bacana, físico bacana, saúde em dia, para que o campeonato retorne e elas sigam em busca do título, no caso do São José, de mais um título do Paulista e do Taubaté Feminino, do primeiro título, título inédito do Paulistão. A gente segue aqui com o nosso Os Donos da Bola, participando a galera aqui do nosso programa, ele, como sempre, lá de Caraguatatuba, o Marcílio Silva, mandando também, você pode aqui, assim como eu, olha, assistir ao vivo o nosso programa pelo nosso Facebook, Moacir Santos, glorioso, Moacir Santos também nos assistindo, Luiz Galvão Rudiero Frade e também o Ivan Neves e o Jefferson Mesquita, dizendo o seguinte, estamos na expectativa de poder ver o futebol novamente, a gente também, viu Jefferson, a gente não aguenta mais o que assim, o jogo, né, aquele jogo glorioso de cada meio de semana e cada final de semana, ó. Segura aí que a gente já volta, vai mandando a sua opinião, daqui a pouquinho a gente tem Antônio Carmo, que chega com um papo reto e, claro, uma grande homenagem para mais um ídolo do burrão, que foi morar no céu. A gente volta já. Tchau.